Olá pessoal, vamos falar agora sobre o Martin Seliman, um dos criadores da psicologia positiva. Vamos lá, o Martin Seliman, ele... vou falar algumas frases primeiro aqui. Quase todos os que se consideram felizes levam uma vida social rica e plena. Inteligência e alto nível educacional não tem efeito notável na felicidade, nem raça, embora alguns grupos como afro-americanos e hispânicos registrem níveis mais baixos de depressão. A psicologia positiva tem como pilares você olhar para o aspecto positivo das pessoas. No pós-guerra, o que aconteceu foi que a psicologia foi tratada, foi muito importante para tratar as pessoas que vinham da guerra, do pós-guerra. Então, com isso, a psicologia ficou muito associada à questão das doenças. Só que, na verdade, eu organizei um curso com Helder Kamei, há muitos anos atrás, e o curso a gente chamou de curso de felicidade. E, recentemente, eu participei de um curso de investigação apreciativa com a Eide Castro, que ela entende muito, dá muitas aulas de psicologia positiva e investigação apreciativa. E, o que é que o Helder falou naquele curso que me marcou? Que ele fala que a psicologia, a missão da psicologia não é tratar a doença, é ajudar a despertar talentos. Então, isso é muito bacana, porque a gente fica com uma crença. Então, primeiro ponto, a gente precisa começar a quebrar essas crenças, esses modelos que nos foram ensinados. Porque, na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, é verdade, né? Despertar talentos. Então, a psicologia positiva, ela tem aqui três tipos de vidas, para você conseguir caminhar na direção de uma vida feliz. A vida plena, a vida significativa e a vida agradável. Vida significativa é colocar-se a serviço de uma tarefa mais importante do que si próprio. gerar satisfação e sensação de dever. A gente tem visto muitas pessoas fazerem máscaras contra a Covid-19. Isso tem tudo a ver com vida significativa. A minha sogra, ela está em casa, agora eu estou aqui em Salvador, ajudando na casa dos meus pais, dando apoio para eles também. E ela está lá fazendo, costurando na maquininha de costura dela as máscaras contra a Covid-19. Então, vida significativa é você criar essas tarefas e buscar essas tarefas. Vida plena. Buscar crescimento pessoal e ser bem-sucedido nas relações de trabalho e lazer. Vale uma observação. Ser bem-sucedido nas relações de trabalho. Ou seja, não é o sucesso financeiro, mas é como você se relaciona no trabalho e no lazer. Ela se proporciona uma felicidade duradoura, mas tal felicidade não pode ser conquistada na ausência das relações sociais. E vida agradável, socializar-se e buscar prazer curta duração. Curta duração, não entendi. Relações sociais não são garantia de felicidade, mas esta parece impossível de existir sem elas. Ah, entendi. Quer dizer isso, a gente se socializar com os amigos, são momentos rápidos, aquele, infelizmente não pode, o happy hour presencial, mas aqueles momentos que você faz reunião no Zoom, encontra os amigos, é curto, mas te dá muito prazer, essa sociabilização. Mas sem ela, você não consegue ter as outras duas, porque você não consegue criar as conexões para os projetos. E uma coisa bacana, força de vontade e felicidade. Aqui fala que a gente nasce com alguns talentos natos, e tem pessoas que você fala, nossa, essa pessoa nasceu com aquela vocação. Mas a gente se admira muito quando a gente vê aquela história de vida, de pessoas que se superaram, e apesar de todas as dificuldades, conseguiram conquistar um sucesso na vida. E ele fala que a gente tem a tendência de olhar as nossas fraquezas e tentar corrigi-las, quando o certo, de acordo com a psicologia positiva, é buscar fortalecer as nossas potências. Tem um outro vídeo que eu gravei, vou pedir para vocês verem no meu canal, que é sobre o que é investigação apreciativa. Eu coloquei um vídeo do Sung Boen Choi, vou colocar na descrição, tá? Que é um sul-coreano que morou nas ruas desde os 5 anos de idade, e para encurtar uma longa conversa, ele foi participar do Korea Got Talent, um show de talentos. Gente, fenomenal, aquilo que é talento. Mas aí vocês vão dar uma olhada lá no... Olha lá no link que eu vou colocar na descrição. E lembre-se de curtir esse vídeo e inscrever no canal. Outra coisa que me chamou a atenção é... Há uma premissa no ocidente que expressar a emoção é importante. Ah, se você ficou com raiva, você expressar, você ser espontâneo, é prejudicial você conter essa raiva. Eu confesso que eu tinha essa crença, acabei de quebrar ela aqui. Que, na verdade, Seliman propõe que o oposto que é verdadeiro. Que tem estudos que mostram que a maior taxa de infarto está associada a pessoas que expressam o sentimento de raiva. Pois é. E que fala que no Oriente, você diminui a pressão arterial quando você contém essa raiva. Você sinta a raiva, mas não expresse. Aqui eu vou fazer um parênteses também, né? Porque uma coisa é você conter a raiva. Eu acho que eu vou além. Tem uma palestra do Mathieu Ricard, que se chama Hábitos da Felicidade. Que a questão não é conter, ficar sentindo raiva. Porque isso também não é legal. O Mathieu Ricard fala que quando você observa a raiva na terceira pessoa, quando você vê aquela raiva vindo e você observa, você percebe, nossa, eu estou ficando com raiva. Isso faz com que a raiva passe. Porque você passa a perceber e você cria uma outra atitude. Fica essa dica. E quanto mais gratidão você sente pelas coisas, melhor você se sente. Então ele fala uma coisa também que é muito bacana. Eu já gravei isso em alguns outros vídeos, que é sobre o perdão. Que a verdade é que quando você não perdoa alguém, na verdade essa pessoa muitas vezes nem lembra do que aconteceu. Na maioria das vezes que você liga para alguém e fala, olha, me desculpa aquele dia eu fiz tal coisa. Geralmente, a maioria das vezes a pessoa vai falar, não, eu também errei. Então você cria uma conexão imediata. Então, ele fala que o nosso cérebro, ele não nos faz esquecer das coisas porque a gente quer. Mas que nos dá a capacidade de perdoar. E quando a gente perdoa, a gente remove aquele sofrimento. Então, aqui para terminar, deixa eu terminar, deixa eu ver se é terminal ou tem mais aqui. Isso, para terminar, só para falar, essa folha aqui é da metodologia Ikigai. É um curso de formação que eu fiz, na metodologia Ikigai, ou coaching Ikigai. Então, muito bacana, né? Que dá todas essas ferramentas para a gente. Visita o site do Ikigai Brasil, que é muito bacana. E visita também o site jornadaikigai.com, que é um projeto aberto, que a gente criou, muito bacana. Então, aqui para finalizar, ele fala que a psicologia tradicional aborda o ser humano como se fosse alguém com doenças, com problemas, com neuroses. E a psicologia positiva aborda as pessoas como um normal, que a gente pode ser saudável independente das questões que a gente tenha a resolver. E para finalizar, não está aqui, mas eu quero dizer, tem um documentário chamado Rap, Felicidade Genuína. Gente, assista. Rap, Felicidade Genuína. E ele fala que a gente tem um gráfico que ele mostra os graus de felicidade, como que a pessoa pode ser feliz. E estudos mostram que 50% do nosso grau de felicidade vem dos genes, vem do DNA. Então, esse a gente não consegue mudar. Mas que... Uma coisa importante, que aquilo que a gente costuma buscar, que é posição social, poder, status, dinheiro, aparência, ser mais bonito, ser mais bonita, que a gente busca com tanta veemência, com tanta força, corresponde apenas a 10% da influência na nossa felicidade. E que os outros 40% vêm das nossas atividades intencionais. Que é quando você decide fazer alguma coisa que você gosta de fazer. No meu caso, origami. No seu caso, talvez música, cantar. Então, fica um desafio. Qual é essa atividade que está presa aí dentro de você e que você não está deixando ela vir? Deixe ela vir à tona, porque essas atividades intencionais, elas demandam disciplina, esforço, dedicação. Mas se há algo que você gosta, aquilo te coloca no estado que a gente chama estado de flow. Aqui não está falando, mas está associado. Estado de flow é aquele momento que você está fazendo alguma coisa que você gosta muito e que aquilo te deixa no estado de flow. Que você vai crescendo, vai se desafiando, vai crescendo, mas você não percebe o tempo passar. Assim é o origami. Eu faço, eu esqueço o mundo. Para mim é uma meditação ativa. Então, resumindo, 40% da nossa felicidade vem de atividades intencionais. Então, nesse momento de desafios, você precisa sim arrumar um tempo. E vamos supor, tem tempo, né? Apesar de a gente estar falando que muita gente está trabalhando mais, tem muita gente que tem uma certa ociosidade. para, pelo amor de Deus, de assistir Big Brother, se você assiste. Ou diminui também a Netflix. E faz coisas com as mãos. Faz coisas com suas famílias. Façam coisas que te levem a essa felicidade. Então, esses 40% de atividades intencionais podem te trazer um grande resultado. E esse é o princípio da psicologia positiva. Fazer aquilo que você ama, que você gosta, e ajudar as outras pessoas também. Ok, pessoal? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, e acompanhem o meu canal, Márcio Okabe, que está muito bacana. Estou gravando muitos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, e até os próximos vídeos. Valeu!